Fala galera, beleza? Aqui é o Andro, trazendo pra vocês a primeira parte da história dos Ladinos de especialização Assassinato, na expansão Legion de World of Warcraft. Então já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, que logo após a vinheta, eu conto pra vocês. VINHETA REGECIDAS Como instrumentos da morte, essas adagas são formidáveis. Como ferramentas de assassinato, são inigualáveis. E a partir do momento que caem nas mãos de alguém, fazem de tudo para submeter a mente dessa pessoa à vontade de seu mestre, Kiyo Jaden. Se o portador bobear, acaba ganhando a oportunidade de agradecê-lo em pessoa. Essas adagas foram forjadas para derramar o sangue de heróis inocentes. Nas mãos de Garonna Melorkin, foi exatamente isso que fizeram. Angústia e tristeza fizeram jus a tais nomes. Desde que foram criadas, já mataram reis, comandantes, soldados, magos, demônios e outras tantas criaturas sem número. Se as coisas tivessem tomado um rumo um pouco diferente, essas armas poderiam ter ajudado a primeira horda a conquistar Azeroth. Então galera, essa é a história dessa arma artefato. E se você curtiu, deixa aquele like para dar uma força para a gente. Deixa nos comentários o que você mais gostou de saber dessa história. E compartilha com seus amigos que usam essa arma. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, porque vem muito mais por aí. Confira a história das outras 35 armas e artefatos na playlist que vai aparecer no final do vídeo, com o nome Lore das Armas de WoW Legion 7.3. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Isto não é lá, que Luna ilumine o seu caminho.